Nas estrelas vejo sua mão Sobre a terra e o mar poder sem fim Mas pra mim foi sempre tudo em vão Tudo em vão pra mim Do Natal fiz-lhe a celebração Pois a história ensinou-me assim Mas pra mim foi sempre tudo em vão Tudo em vão pra mim É que um dia face a face eu vi Sua excelsa graça recebi Descobri que ele era Mais que um mero criador Vivendo tão distante Hoje ele ao meu lado está Dia a dia onde quer que eu vá Meu caminho a iluminar Tudo ele é pra mim É que um dia face a face eu vi Sua excelsa graça recebi Descobri que ele era Mais que um mero criador Vivendo tão distante Hoje ele ao meu lado está Dia a dia onde quer que eu vá Meu caminho a iluminar Tudo ele é pra mim Tudo ele é pra mim Amém.